Sabe qual é a melhor coisa que a gente pode fazer? Colocar nas mãos de Deus. É, você falou a verdade. Não tem como dar errado. Só Deus é quem, exatamente. É quem toca no coração das pessoas, né? É, e nas mãos de Deus tudo dá certo. A gente tá gravando esses vídeos, fazendo esses apelos aqui. A gente não tá dizendo que é de obrigado ninguém ajudar. Mas, se Deus tocar no seu coração e você sentir que o nosso amigo Zé Maria merece, vamos ajudar, pessoal. Que eu tenho certeza que toda contribuição que você fizer vai ser bem-vinda. Com certeza. Olá, pessoal. Que acompanha os vídeos desse canal. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez aqui, ó. Com o parceiro Zé Maria. E aí, beleza? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Na luta, né? Hoje a gente tá gravando mais um vídeo aqui na casa dele. Teve uma pessoa que pediu pra ver o terreno onde você pensa em construir, né, a casa. E hoje a gente tá aqui, pessoal, novamente e vamos mostrar aí pra vocês. A gente já tinha mostrado aqui, há algum tempo atrás, nessa área aqui, ó. Onde o nosso amigo Zé Maria pretendia fazer a casa aqui. Mas, infelizmente, não vai ser possível por conta do fio que passa por cima, pessoal. Infelizmente, não vai ser possível. Mas, graças a Deus, tem o terreno ali, né? E a gente vai mostrar pra vocês agora, pessoal. Onde é que o nosso amigo Zé Maria pretende fazer a casa do filho dele, né? Com certeza. O primeiro projeto que eu tinha que fazer era aqui, né? Essa parte aqui. Ficar a ferrada do Chico assim pra deixar a minha parte fazer a do Bruno aqui, né? Aí, ó. Essa ali é a do Chico. Aí eu deixei entre a minha e a do... E essa outra casa aqui, a externa aqui é meu. Mas só como tem a rede de fio em cima, a Enel proibiu de eu fazer, né? Fui tentar resolver por ele lá. E eles pediram um absurdo de ir pra mexer nesse poste. Aí precisar mexer na rede da energia todinha. E pediram o valor abuser, que eu não tenho condições de jamais pagar. 170 mil reais. Mas aí, com uma... Eu tinha a mangueira que eu tinha arrancado pra fazer... Pra tirar as raízes, tá invadindo lá. Por conta das rachaduras, né? Por conta das rachaduras na casa, então... Eu vi que dá certo pra não fazer a casinha dele lá, né? Aí eu fui e negociei mais cinco metros lá com o dono do terreno, que a gente tinha comprado isso aqui. Negociei com ele, né? Aí já vai dar uma aumentadinha lá, que já dá pra ficar mais bacana, né? Se Deus quiser, vai dar certo lá. Onde eu tô imaginando. Agora, pessoal, a gente vai mostrar o terreno, né? É. Onde, se Deus quiser, a gente vai conseguir ajudar o nosso amigo Zé Maria. Olha aqui, tem que ter essas águas mais na frente. É o Chico. E aí? Até a casa do Chico aqui, né? Essas águas aqui eu vou... Vou arrumar uns cantos pra gente tirar ela lá pra baixo, né? Pra sair de dentro do terreno aqui e não ficar no terreno, né? Não ter essa lama, não ter essas coisas aqui. Vitorinha, né? Então, mais na frente eu vou arrumar canto pra gente tirar essa água pra lá. Então, Filipe, o terreno, ele vai fazer isso aqui, né? É, a gente tirou a mangueira aqui, né? Da mangueira aqui. Então, ó. A gente tirou a mangueira aqui, ó. O trago aqui. Daqui, então. Deixa o espaço aqui, né? Aí eu comprei... Eu gostei que... Era até aqui, né? A minha extrema era... Era desse morão pra aquele, né? A cerca passava aqui, ó. Ali é reto aqui, né? Aqui, pessoal. Isso. Aí eu negociei cinco metros pra cá. Cinco metros. Agora, a menina da caixa dele. Já aproveitei e fiz a força do Chico lá no canto, lá, né? Ela não fica lá no meio, né? Já aproveitei e já levantei a força dele lá. E ficou espaço pra eu fazer aqui. Com certeza eu fazia aqui a opçãozinha da casa e fazia a outra força aqui, né? Aí o homem cedeu essa parte aqui pra mim. Pra mim, negociar com ele. Ele vai fazer uma casa grande aqui no Terra do Leite. Mas na frente, acho que tem setembro. Porque ele vai começar essa casa lá, né? Aí eu disse... Neto. O nome dele é Neto. Neto, mas aí... Eu tô sem dinheiro pra te pagar as pedacinhas. Cinco metros. Como é que nós faz? Aí ele disse, não. Quando eu for construir lá, você me paga com serviço, né? Então pra mim já foi bom. Eu não vou poder pagar ele lá com serviço, né? Se Deus quiser os pedaços aqui que eu negociar aqui, Ele já vai pagar com serviço. É uma coisa boa pra mim também, né? Se Deus quiser, vai dar certo. Hoje tá aí, pessoal. Aqui é o local onde nosso amigo Zé Maria sonha em ajudar o filho dele. Tirar do aluguel, né? Tirar do aluguel, né? Aqui foi cavado aqui com a máquina. Forçou bastante, né? Forçou bastante. Olha, Felipe. O tamanho da... O troco da mangueira. Foi a máquina que tirou, né? Se fosse pra tirar manual, hein? Não tinha como. Não tinha como não. Né, Chico? Não tinha como não. Não tinha como não. Não tinha como não. Não tinha como não. Aí... É, aí... Com sorte, apareceu uma máquina aí. Na época que eu queria tirar ela daí mesmo. E aí eu aproveitei. O rapaz arrancou ela. Deu um... Agradar ele aí. Ele arrancou ela pra mim. Um amigo meu aí. Aí deu certo. Tá aqui. O parque aí. Tá aqui. Eu pretendo fazer ela assim. De frente pra lá mesmo. De frente pra lá. Porque na casa é a terra do homem que tem seca, né? É. Mas só tem a água pra ficar. Não tem a água pra ficar. Não tem a água pra ficar. Não tem a água pra ficar. É, essa treta aí. Milhão. Tá certinho pra fazer assim. Já foi dentro desse pedacinho que eu negociei com o homem. Fica aí, já tá perfeito, né? Aqui tu colocou outra fiada, não faz é? Coloquei mais uma, né? Ficou com sete fiadas. Por isso que tu não colocou a tampa ainda, né? Pessoal... Pessoal, eu quero que tá... Tô cobrando, queria saber como ele for sair dentro do buraco, né? Tem a praia, hein? Vai buscar a escada, Chico. Isso aí. Se tiver, vai dar certo, né, Vitorinha? O pato aí. Esse pato aí, ele acha bom. É, tá por aqui. Ele sempre vai tomar um banho no açude. Ele mostrou o açude ali. Nós temos um açudezinho pequeno aí na frente. Não sei se dá pra ver. É do dono do terreno aí, que a gente comprou dele, né? Agora, pessoal, o Chico vai mostrar aqui como é que sai de dentro da fossa. É porque tinha umas pessoas aí querendo saber como é que... Como era que eu saia de dentro do buraco, né? Aí, aqui a escadinha. O Chico agora vai... Descer aqui. Vai mostrar como é. Olha como é que ficou fundo. Ficou da altura dele. É mais alta do que ele um pouco a fossa, viu? Ei, Chico, mas tu sabia que... Aquele comentário que o pessoal fizeram lá... Eles queriam saber, mas é porque a parede ainda estava molha ainda. Estava molha. Deu molha, né? Aí ele quer saber como é que tu sai daí. Faz de conta que está molha a parede, vai. Aquela fórmula lá que o Zé saiu e tu segurou aí. Ah, sim, né? Sem deixar encostar na parede para não correr o risco de derrubar, né? Exatamente. Pode ir, Chico. Aí, ó. Viu aí? Não está triscando na parede, ó. Tá vendo? Aí. E aí, Felipe? Se Deus quiser, né? A gente conta com o apoio dos amigos aí, né? Pedir para todo mundo compartilhar aí, né? Quem puder ajudar. Puder dar essa ajudinha para mim, para o meu menino. Eu vou ficar muito feliz, né? Porque... Não precisa ser muito, de pouco a pouco, né? As pessoas dando o pouco que pode. A gente agradece, né? Porque o meu sonho mesmo é tirar ele do aluguel. Vamos botar... Tudo que eu botar ele numa casinha dele mesmo. Aí, para mim, está... Fico feliz, né? Porque... O aluguel, se o Rio passa o tempo todo de ir pagando aluguel, Nunca que a casa é sua. Só, né? É, só pagando. Só pagando. E um mês passa de jeito de mais. Passa de jeito. Você paga uma continha, quando você dá ferro, Já está chegando de novo. Porque passa de jeito. Então, o meu sonho é esse, né? E eu... Fico feliz aqui, que se Deus quiser, Meu sonho um dia eu ainda realizo. Na casa dele. Sabe qual é a melhor coisa que a gente pode fazer? Colocar nas mãos de Deus. Você falou a verdade. Não tem como dar errado. Só Deus é quem... Exatamente. É quem toca no coração das pessoas, né? É, e nas mãos de Deus tudo dá certo. É. Tudo, tudo é perfeito. A gente tem certeza que a gente está colocando nas mãos certas. Nas mãos certas. Com certeza. Exatamente. E que Deus toque aí no coração de cada um, Que possa contribuir. É como a gente já falamos, pessoal. Se você não puder contribuir com muito, Contribua com um real apenas. Real serve. Fazer uma diferença muito grande aqui. Exatamente. É isso aí. Nem pede quantidade, não. O pouco que der, A gente agradece de coração. Se não puder ajudar, Enquanto financeiro, Ajude compartilhando. Compartilhando. Toda ajuda. Curtindo, é. Mandando aquelas mensagens boas para nós, né? Exatamente. E ali é muito bom. Porque daqui da terra, Nós não levamos nada para o outro lado, né? Vamos aproveitar a nossa vida, Enquanto a gente pode. Fazer o que é bom. Ajudar o próximo. Porque daqui nós só vamos levar a nossa alma para o outro lado. E se fizer, o que é coisa boa, né? Vamos fazer o que é bom, Porque aí Deus vai dar, com certeza, vai dar um lugar especial para cada um. E aqui é que nós estamos plantando o alicerce lá para o outro lado. Aquele que planta o que é mau, ele vai recolher o que é mau. Se você plantar o que é bom, você vai recolher o que é bom. É o que eu sempre falo, pessoal. A gente está gravando esses vídeos, fazendo esses apelos aqui. A gente não está dizendo que é de obrigado ninguém ajudar. Mas, se Deus tocar no seu coração e você sentir que o nosso amigo Zé Maria merece, Vamos ajudar, pessoal. Porque eu tenho certeza que toda contribuição que você fizer vai ser bem-vinda. Com certeza. E eu vou deixar o Pix do nosso amigo Zé Maria na descrição do vídeo. E que Deus abençoe a cada um, né? Com certeza. Deus abençoe cada um, né? Com saúde, com muita paz e felicidade na vida de cada um, né? Que Deus abençoe essas pessoas maravilhosas do canal aí, né? Do Tomé, do Filipe, né, Chico? Porque aqui o difícil, pessoal, é o material, né? Pedreiro, servente aqui. Não falta não. Nosso amigo Chico aqui está no ponto para dar uma força. Tendo material aqui, tem muita gente que vai ajudar, né? É. Porque aqui a família é para ajudar. Já tem o lugar de fazer, né, Filipe? Porque lá no Dinho foi preciso comprar ainda, né? O lugar. Aqui não. Nós já tem um lugarzinho. Aproveitei com o homem uns pedacinhos aí, para aumentar uma raiva e vai estar certo. É o que eu falei, pessoal, no outro vídeo. Nosso amigo Zé Maria, ele fica sem jeito de gravar esses vídeos, mas eu tenho muita vontade de ajudar ele. E a forma que eu posso ajudar é assim. Eu sei que ele tem, é um sonho de ajudar o filho dele e a forma que a gente tem de ajudar ele é essa. É gravando os vídeos e mostrando para vocês como é a situação aqui. E o Filipe faz tempo que ele vem batendo nessa tecla de Zé Rambora, porque ele vê o que eu fiz, vem fazendo, né? Para as pessoas dizer que é um cara que merece, que o pessoal vê aí e tal. Mas é como ele vem sempre dizendo, eu sempre acanhado um pouco com cerimônia, porque eu não gosto de estar pedindo, né? Eu não gosto não, porque não é do meu, não é do meu gosto, mas numa precisão dessa que eu não tenho condição de comprar a matéria para fazer a casa em um pouquinho, nem ele tem como sorriso. Se eu achasse alguém que pudesse me ajudar, pelo menos começar, para mais na frente se eu puder terminar, para mim é bom demais. É o meu sonho. E a gente sempre assiste os comentários aí, né? O pessoal sempre falando, vamos ajudar o Zé Maria. Agora é a hora de ajudar o Zé Maria. A hora é agora, né? Eu vejo muita gente aí, quero agradecer cada uma dessas pessoas aí que estão me dando essas palavras bonitas, positivas, que eu mereço tudo, né? Só Deus mesmo por eles, porque isso é o que faz a gente crescer e ir para frente, para ajudar o próximo, né? Saber que tem outro lado aí, tem gente boa, pessoas boas que tem um bom coração de ajudar também, né? É isso aí. Pois é isso, pessoal. A gente vai finalizando mais esse vídeo por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!